Oi gente, eu sou a Manu e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que eu amo muito, que é organizar o meu material pra faculdade. Pra quem não sabe, eu vou cursar cinema e audiovisual aqui em Fortaleza, que é onde eu molo. Então vamos logo gente, que eu tô agoniada, quero ver tudo arrumado logo. Então, começando pelo estojo, que eu acho que era a coisa que eu mais tava ansiosa pra arrumar, esse é o estojo que eu vou usar. Se você quer saber quais materiais detalhadamente, onde eu comprei, onde eu recebi, assiste o vídeo onde eu mostro os meus materiais escolares, que lá eu expliquei tudo. E esse é o estojo que por enquanto eu vou usar. Ele tava cheio de coisas que eu usei no ensino médio, então eu comecei tirando tudo. Eu gosto muito desse estojo por conta desses bolsos aqui que ele tem. Ele tá um pouquinho sujo aqui por dentro, né? Se não tivesse também era meio difícil. Mas por fora ele tá muito bonitinho ainda, muito bem conservado. Eu não pretendo usar todas as canetas dentro do meu estojo pra ir pra faculdade, até porque eu acho que vai ser uma coisa muito rápida, eu não vou ter como ficar decorando muito minhas anotações na aula. Em casa tudo bem, mas na aula talvez não. Então eu vou pegar mais canetas pretas, as que eu mais gosto, as que eu acho mais úteis, pretas e vermelhas. Depois que eu limpei o estojo, gente, tava sujinho, cheio de ponta de lápis, coisa de borracha. E depois que eu tirei a sujeira, eu fui colocando as canetas dentro. Por mais que eu tenha tirado metade das canetas, das coisas, eu ainda acho que ficou bastante coisa dentro do estojo. Mas eu sou exagerada. Por mais que eu não use, eu vou querer manter aí dentro só pra não ficar um estojo desse tamanho seco, né? Estojo organizado, tudo bonitinho. E é isso aqui, gente. Não tem o que fazer de melhor, não. E o estojo ficou assim, bonitinho, mas antes de ir pra organização dos cadernos, eu quero falar pra vocês do Cuponomia, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu uso sempre que faço uma compra online, que é um aplicativo que te mostra os melhores descontos e te dá cashback, que é quando você faz uma compra e uma parte do dinheiro volta pra você. E pra se cadastrar é muito simples, o link tá aqui na descrição. É só colocar teu e-mail e pronto. Você também ganhou um bônus, o que é muito legal. E vocês estão vendo aí, gente. Tem cupom e cashback em qualquer loja que você imaginar. E agora, em ir pra organização dos cadernos, eu escolhi usar esse ano as cadernetas da Studies e o Studies to Go, que agora, gente, está em promoção, tá saindo por R$49, dependendo de quando você ver esse vídeo, né? Mas agora, no dia que eu postei, está em promoção. O link tá aqui na descrição e também tem o meu cupom de desconto que vai te ajudar mais ainda. Mas, voltando aqui pros cadernos, eu vou usar essas cadernetas também da Studies, que eu usei durante o meu terceiro ano inteiro e elas estão intactas até hoje. E pra aproveitar agora na faculdade, porque eu amo essa capa arco-íris e essa capa preta, eu fui trocando as folhas. As cadernetas e os cadernos da Studies têm folhas reposicionáveis. Só o Tio Go que não tem até agora, né? E eu fui trocando as folhas, eu tenho o refil, você também pode comprar o refil pelo site da Studies. Ih, gente, no vídeo parece que eu estou tirando as folhas com muito ódio, né? Mas eu estava tirando com cuidado, tá, gente? Depois eu guardei essas folhas e quando eu precisar delas de novo, eu posso encaixar na caderneta normalmente. Esse daí é o refil, eu acho que ele vem com 50 folhas. E eu separei, coloquei algumas no caderno colorido, né? O arco-íris e outras na caderneta preta. E pro Studies to Go, ele não tem as folhas reposicionáveis e ele também não vem com divisórias, como as cadernetas e os outros cadernos. Eu fiz as minhas próprias divisórias, eu separei as 110 folhas em 5 matérias e coloquei essas washtapes aí dobradinhas pra simbolizar uma divisória. Umas ficaram meio feias, mas o importante é eu conseguir distinguir, né? Que ali é uma matéria e depois é outra. E agora o meu planner, que, gente, ele é a coisa mais linda. Ele tem esses bolsinhos que são esses saquinhos ziplock, tem esses bolsinhos de papel craft também. É muito fofo, muito lindo. E só pra facilitar mesmo a minha vida, eu coloquei nos bolsinhos alguns post-its e os adesivos que eu recebi junto com o planner. Eu deixei tudo separadinho nos bolsinhos e fica a coisa mais linda. E assim, Esse ano eu vou tentar ter um controle de matérias, tipo, isso aí eu vou tentar levar todo dia pra faculdade e escrever as matérias que foram dadas no dia, tipo uma agenda, sabe? Aí assim eu tenho um controle de onde cada professor tá no conteúdo, o que é que eu estudei, o que é que eu deixei de estudar. E eu acho que vai facilitar muito a minha vida. E essa é uma dica que eu quero dar pra você, que tá agora começando o ano. Faz um controle de matérias pra você também. Caso você perca alguma aula, alguma coisa, já fica tudo registrado ali, o seu progresso, o que é que você tá perdendo, o que é que você tá ruim, o que é que você tá bom. Eu acho muito legal. E pra não deixar só o caderno seco, eu fiz esse título no papel quadriculado e coloquei ele no caderninho da E-Craft. Eu tenho dois. O outro eu não sei ainda como é que eu vou usar. Eu pensei em usar ele pra eu fazer os roteiros aqui dos vídeos, mas eu acho ele muito lindo. Pra eu só encher de rabisco e deixar ele muito feio. Então eu não sei ainda como vou usar ele, mas esse eu coloquei esse título pra não ficar tão minimalista. Eu coloquei algumas washtapes também. E no final ficou muito fofinho. Eu espero que eu realmente use isso ao longo do ano, que eu realmente tenha paciência pra anotar tudo e conseguir ter um planejamento melhor. Porque eu tô estudando e do que eu não tô estudando. E é isso, gente. Depois coloquei tudo na minha mochila, porque minhas aulas começam agora dia 2. Sim, gente. Vem aí. E é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta mochila. E muito obrigada por comentarem nos vídeos, por me seguirem lá no Instagram e interagirem com qualquer coisa que eu posto. Eu fico muito feliz. E é isso, gente. Um beijo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. E é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.